Esse é o Jornal da Manhã. Nós, principalmente, conforme a nossa rotação, eu acho que não, viu? Talvez em paz, quando ele tem, de repente, o que vai virar. Está na duração do resto, é uma menina, só para trás, também. Está na duração do que faz um pouquinho, um pouco negativo, para a duração. Eu acho que é um ponto, durante o final, eu acho que é um bom tamanho, um jogo de início, até, poragando, a gente, o que eles já estavam jogados, por aí, eu acho que é um quadro de tempo, ele vai ir para o final, eu acho que é uma boa parte da bola. Eu acho que é uma boa parte, de repente, o que tem, de repente, o gol, e, como eu vou dar, eu pensei, que não. Eu acho que é uma outra coisa, eu acho que é uma boa parte da bola, eu acho que é uma boa parte do Brasil, eu acho que é uma boa parte.